Pai, eu tô preso! Ele me botou aqui em cima! Peraí você, peraí você! Eu tô aqui! Pai, você tá carequinha pra mim aqui, cara! Ô pai, esse cara me empurrou aqui! Caramba, que delira! Reinicia, reinicia pra gente começar o jogo! Pai, socorro! Aí, voltou, voltou, galera! Voltei, voltei, voltei! Galera, nós estamos presos dentro desse açougue. O que aconteceu? Esse cara aqui, ó, esse rapaz grandão aqui, ó! É! Ele tá fazendo carne mutante, galera, mutante! Eu achei que era mortadela! E nós sabemos todos os segredos dele, a gente sabe! Então ele trancou a gente aqui dentro! E a gente tem que escapar daqui de alguma forma, galera! E olha, tá escrito proibido pessoas! Tá vendo, galera? Ele trancou a gente aqui, como a gente vai escapar dessa, filha? E escreveu fechado! Caramba, e agora? Vamos iniciar o vídeo, vamos tentar fugir daqui, né, filho? Sim, aí tem um monte de faca! Bora! Ia! Fiatius, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês de Roblox! Eu tô aqui com o meu pai! Fala, galerinha! Eu tô aqui com os peixes! Filha, como a gente vai fugir desse cara aqui, filho? Olha o tamanho dele! Vem cá, pai! Ué! Olha só o bundãozão dele, filha! Vem cá, vem cá! Que bundãozão! É, vem cá, vem cá! Olha, 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 a gente tem que fugir... Ai! Galera, já começa morrendo! Só um minutinho, filha! E eu começo vivendo! Nossa, eu sou horrível em parkour, galera! Dois mil anos depois... Cheguei, galera! Cheguei, 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 cheguei! Agora, vamos lá! Vamos fazer aquele desafio, então? Sim! Vamos lá! Então a gente vai contar até três, galerinha! Sim! Aí vocês, quando a gente contar até três, você vai ter que deixar o like, se inscrever e ativar o sininho! Vamos lá? Sim! Um, dois, três! Acabou! Deixa nos comentários aí, galera, se vocês conseguiram cumprir esse desafio de três segundos e bora lá pro vídeo! Bora! Checkpoint! Opa, isso é dente ou gelo? Sei lá, que negócio estranho! Ai, morri! Socorro! Eu consegui passar, eu consegui passar! Já peguei um checkpoint aqui! Ai, por causa daquele verminho! Será que a gente vai conseguir fugir daqui? Será? Ih, tem gelo aqui, filha! Já comenta aí, gente! Ai, morri! A Ana vai conseguir! O pai vai conseguir! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô indo, tô indo! Calma, calma, galerinha, calma, galerinha, calma, eu vou conseguir! Opa, isso é uma nuvem? Tudo ali? Ah, meu! Você é vergonha, professor! Consegui, consegui, galera! Consegui, consegui, consegui! Conseguiu! Até que deu! Opa, agora a gente não pode encostar nas carnes! Não, calma aí, mas a gente pode pisar aqui? Nossa, é muito rápido, galera! É cheat! Caramba! É speed, é speed! Me espera, me espera, me espera! Vamos juntos! Calma aí! Daqui! Aqui! Aqui! Ai, 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 ai! Nossa, galera! Muito difícil, muito difícil, muito difícil! Ai, a gente ficou junto! Muito difícil, galera! Opa, a gente vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá! Consegui, 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 galera! Conseguimos juntos! Uou, boa! Tananá, igual a Elza! Aquele gordão nunca vai conseguir prender a gente aqui! Sim, a gente é! A gente conseguiu fugir da cadeia no último vídeo e a gente não vai conseguir fugir desse gordão! Ai, morri! Passa aí, passa aí, passa aí, filha! Tô te esperando aqui! Morri, morri, morri de novo! Let it go! Let it go! Boa! Boa, 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 boa! Ó, falou pra gente não passar aqui, mas a gente vai passar! Que isso, galera? Olha só, é salsicha, galera! Epa, salsicha! Ô, gente! Ai, morri! Ih, deu mole! Ô, gente! O que que é isso, rosa? Sei lá! É melhor não cair aí, não! Nunca vi esse troço rosa! Passei, passei, filha! Passei, passei! Só tô te esperando! Vou pegar o checkpoint aqui rapidinho, só pra garantir! Ai, melhor você não vir! Não vem, não vem! Não vem, é melhor você não abrir essa porta! Não abre essa porta! Já tô aqui! Ah, não! Ele quer comer a gente! Ele quer! Eu falei que ele quer fazer churrasquinho! Ai! Ele quer comer a gente! Ele quer fazer batata-fita! Ele quer fazer churrasquinho da gente, filha! Ele quer fazer batata-fita de mim! Passei! Eu sou muito nova pra morrer! Ai, não, morri! Eu sou muito nova pra morrer! Calma, calma, calma! A gente vai conseguir fugir, filha! A gente vai conseguir fugir! Tchá, tchá, tchá! Por que não trouxe uma faca? Passei! Ah, eu tô com medo desse machadão! Ai, a menina passou! Ai, passei! Passei! Ai, quase que a menina morreu! Falta mais um! Passei! 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 Uhul! Não vamos virar salsicha, não! Check, check, checkpoint! E aí, a gente tem que passar aqui dos lados, né? Não pode pisar na carne! Porque é a carne de mutante! Ai, ai, galera! Como que eu morro aqui, galera? Não é possível, galera! É só andar! Calma, tô indo, tô indo, tô indo! Tem que passar bem devagar, galera! É, vou dar uns pulos aqui! Passei, passei, passei! Bora, 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 bora! Vamos, menininha! Vem, 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 vem! Um beijo inscrito! Check, check, checkpoint! Nossa, galera, sempre tem isso! Sempre tem isso, galera! E esgoto! Ih, isso aqui é bacon? É bacon! Será que é o bacon ré? Não! É só um bacon! É só um bacon? Você tem certeza? Sim! Passei! Eu tô com dó do bacon! É! Tadinho do bacon! É, tadinho! O que vai vir agora, galera? Um beijo inscritinho! Checkpoint! Peguei o check! Pum, pum, pum! Pum, pum, pum! Cheguei! Caramba, você é muito rápido, filha! É só pular assim, ó! Pum, 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 pum! Pai, melhor você não vir aqui! Calma, calma, calma! Eu vou, eu vou! Ai, tem uma vaca ali! Cheguei, cheguei, cheguei! Pai, olha essa vaca morta! Tadinha da vaca, galera! Eu vou chorar, galera! Ô, gente! E ela tá botando a língua pra fora! Tadinha! Vamos tentar salvar essa vaca, filha! Mas ela tá morta! Nossa! Ai, eu morri! Tem serra elétrica! Não veio esse troço! Caramba! Coitada das vacas, ô, Lini! Tadinha das vaquinhas! Consegui passar, consegui passar! Tem dor das vacas? Eu tenho, né? Eu também! Ó, proibido passar aqui! Passar aqui! Bora, 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 bora! As vaquinhas ali, ó! Isso, é o quê? Ah, essa aqui é uma lata! Nossa, que surto! Uma lata de esgoto! Achei que era o cocô daquele grandão lá! Aquele bundãozão dele! Pai! A vaca tá olhando pra mim! A vaca tá olhando pra tu, pai! Deixa eu ver, deixa eu ver! Olha ali! Ih, ela tá olhando! Corre, corre, corre! Ela tá viva ainda de gata uma morta! Ela abriu o olho! Ela abriu o olho! Ai, tá me ferrando! Sai daqui, vaca! Tadinha da vaquinha! E agora, o que a gente faz? Tem que pular por cima? Pulei! Pulei? Pulei! Acho que tem que pular em cima da vaca aqui, ó! Ah! Ô, pai! Ai, galera! Ai, galera! Se eu não morrer uma vez, pelo menos, galera, não sou eu! Ô, pai! Oi! A vaca tá olhando pra tu! Ih, essa vaca aí tá apaixonada por mim! A vaca tá querendo comer tu! Eu cheguei aqui no final! Me espera! Me espera, pai! Já cheguei, já cheguei! Me espera! Vamos, vamos, vamos! Que a gente tem que salvar essas vaquinhas, filha! Esse açougueiro é muito louco! Ô, pai! A vaca tá olhando a gente! Check point, galera! Check point! Ah! Tá olhando pra mim! Ela tem dois olhos! Ih, mano! Ela abriu o olho mesmo! Vamos, vamos, vamos! Eu acho que ela tá apaixonada pra gente! Eu acho que ela quer comer a gente! Mas a vaca come gente! Sei lá! É uma vaca mutante! Sério? É uma vaca mutante! Vaca mutante! Ih, deu mole! Caiu lá embaixo pra você! É, vaca mutante! Come tudo que quer mutante! Ela come humanos? Sei lá! Só engole! Só engole? Só engole! Se ele bocão ali, ela vai usar a gente palitinho de dente! Quer passar na minha frente, né? Quer passar na minha frente, né? Vai lá, vai lá, filha! Vai lá, filha! Dela, mas ela tá olhando pra tu! Já tô te esperando aqui! Vai tranquila, tranquila! Pai! Você passou perfume... O meu perfume? Como assim? Por que ela tá olhando pra tu? Sei lá! Você pegou o meu perfume sem me pedir? Eu só passei um pouquinho, foi sem querer! Passou até no rato? Passou um pouquinho só, no ratinho só, pra ele ficar cheirosinho! Eu não vou entrar primeiro! Eu que vou entrar! Vai na frente! Eu não vou! Vem! Eu não vou de primeiro, não vou! Já entrei! Caramba, galera! Ih! Nossa, pai! Que dente podre! Olha, galera! A gente tá dentro da boca da vaca, galera! Olha, pai! A cocôzinha dela! Vamos fazer cosquinha no cocô dela! Cosquinha! Vem, pai! Vou descer! Ai! Caiu aqui embaixo, filha! Nossa, a gente tá no estômago dela! Ela comeu isso? Por isso que ela é mutante! Nossa, ela comeu esgoto! Isso é uma cenoura? Vou conseguir, filha! Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Cheguei, cheguei, cheguei! Bora, 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 bora! Essa cenoura é um gogó ou uma cenoura de verdade? Filha, sei lá! Só sei onde que é isso aqui! Ih! Eu tô pensando aonde a gente vai sair! Ossos! Caramba, galera! Vamos na parte mais gordinha aqui que vai ficar mais fácil, ó! O que que é isso? O que é isso, galera? Não dá pra saber o que que é! Essa vaca é mutante! Vaca gigante, galera! Ai, não! Vai, filho! Mais certinho pra galera entender! Olha, gente! É só eu botar a câmera aqui, ó! É só eu mudar a câmera, galera! E se ela não sumir, você pode ir tranquilo! Opa! A gente tá em cima de... Tchau! O quê? Filho! Eu não sei te dizer o que que é isso aqui, não, cara! Eu só sei que é estranho! Aqui, ó! É isso! Qual que é? Qual que é? Bora, 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 galera! Ó, só fazer um... Dois! Eu sabia, galera! Eu sabia que aquele cara era do mal! Eu falei com você, filha! Se a gente descobrisse todos os segredos dele, a gente ia se dar mal! Mas eu só queria comprar uma carne! Acabou a carne, pai! A gente vai conseguir fugir, filha! Só tinha acabado a carne! Eu ia comprar carne! Mas por que você veio comigo? Galerinha, se vocês estão gostando do vídeo... E se vocês querem que a gente chegue lá no final... Comenta aí embaixo... Coração vermelho! Coração vermelho! E roxo! E não esquece de deixar o like, galera! Ajuda muito a gente o like! Então deixa o like aí! Ajuda até o vídeo! É, ajuda muito o vídeo! Que aí mais amiguinhos vão assistir! E a gente vai se animar muito mais, galera! Pra gravar vídeo! A gente vai gravar vários vídeos muito legais pra vocês, galera! Uhum! Gente, eu só fui... A gente só morre, filha! Eu tô morrendo só no finalzinho, na hora da descida! Tó, 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 tó! Ó, vem aqui, ó! Tá chegando! Ai, não é possível! Não é possível! Caramba! No finalzinho, galera! No finalzinho, mano! Tô, tô! Vão, 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 pai! Tô com medo! Ai! Conseguiu, galera! Conseguiu, conseguiu, conseguiu! O que? O que é isso? Não acredito que a gente chegou nessa parte, não, filha! Não dá pra acreditar! Me fala, como que a gente vai conseguir pular lá? Acho que a gente tem que pisar aqui! Ai! Nossa! É desfide, galera! É desfide, é desfide, é desfide! A gente tem que ser muito rápido! Bora, filha! Tá muito fedor aqui! Ah! Passei! 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 Bora, filha! Vai com calma! Vai com calma! Tô desesperando aqui fora! Um, 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 dois, três, quatro, cinco! Boa! Passou, galera! Deu certo! Deu certo dessa vez! Cinco! Bora! Vai, galera! Nossa! Que bom! Ah, não! A gente não saiu daqui, não! Ana, você tá com um fedorzinho! Tem que tomar banho! Ei! Bora, bora, bora! Ai! Nossa, quase caí! Nossa, essa você tem aqui na pontinha, tá? Eu sou doente! Aqui você tem que pisar bem na pontinha pra conseguir passar! Bem na pontinha! Vou com o shift! O shiftzinho é mais fácil, né, filho? É! Aí, galera! Outra dica pra vocês aí, ó! Coloca, trava o shift! Eu vou deixar aí a dela aí como ela fez, ó! Se vocês terem computador, é muito simples! É só você vir aqui, botar o troço e botar! E apertar o shift, galera! E apertou o shift! Só fazer igualzinho a Ana aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tem que subir, tem que subir, filha! Ah, não! Eu não acredito! Ai, caramba, galera! Ah, pai! Tem como você sentar! Pra gente não cair! Consegui, consegui, consegui! Tem como sentar! Caramba, galera! Que açougue grande é esse, hein! Nossa, esse aqui é difícil, parece! Olha! A tela vai mudando, galera! Ah, pai! É uma subida! Você pula, você cai, tá? Ah! É muito difícil, galera! Galera, esse de longe é o pior parco que a gente já fez! Passei! Ai, ai, ai! Calma aí! Olha onde que eu agarrei aqui! O que eu faço? Tá me desculpindo! É só pular! Só pular, 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 pular! Ah, tem como só subir e pulando! Ah, pacinho! Pular, 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 pular! Consegui, 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 galera! Consegui, consegui! Pular! Uh! Vou te adiantar, porque tá tudo vermelho! Nossa, parece... Deve ser, deve ser! Vamos pensar que é ketchup, galera! Não vamos pensar outra coisa, tá bom? Ketchup! Tá chegando, tá chegando, galera! Se eu ficar quieto um pouquinho, galera, é porque eu tô me concentrando! Ai, pai, 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 pai! Você falou isso no outro vídeo! É, mas tem que falar pra galera, né? É! Ai, ai! Nossa, galera! Foi por muito pouco, galera! Ah, tá abrindo! E que é isso? Checkpoint, pelo menos Uou, galera Caramba, galera A gente tem pulando o máximo Não teve como fugir, galera Vamos ter que devagarzinho Passei Calma, 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 calma Pulei Pula Consegui Ô, pai Eu acho que a gente tá chegando quase no final Sério? Sim Ah, dá pra ver lá fora, né? Porquinho Olha que fofinho Vamos levar um pra casa? Vamos Eu quero um pouquinho Mas eu não quero lama lá em casa Quero lama no lado de fora A gente cuida dele bonitinho Lava ele Deixa ele cheirosinho Vai ser o único porquinho cheirosinho da vida É, mas eu tô morrendo toda hora Você apertou no shift? Ui, cai sentada Galera, eu já tô aqui do outro lado Já é só esperando a Ninha Gente, mas tem que pular na cabeça do porco? Tem que ir na pontinha, né, filha? Tem que ir na pontinha, pular nele Tem que ir no nariz? É, ué Vai devagarzinho Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Vai tranquilo Ó, vai na pontinha Na pontinha Não, pode ir na orelhinha dele Na orelhinha Aí, pula Pula lá nele Lá nele Vai, pula, vai Uou Conseguiu Vai no rabinho Lá no rabinho agora Em cima do rabinho Pula Boa 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 Nossa, quase pegou o calcanhar Boa Conseguiu, galera Conseguiu, conseguiu Pai, agora a gente pode correr Corre, corre, corre Corre com a chiqueira que tá vindo Corre com a chiqueira que tá vindo Será que a gente conseguiu escapar? Ele tá parado Olha lá, olha lá Minha casa Minha casa Minha casa Minha casa, pai Essa é a casa dos três porquinhos Dos quatro porquinhos Cinco porquinhos Não, pai Essa é a minha casa Qual que é a sua? Qual que é a sua? A roxa A roxinha? Isso, eu Azul Azul? Ah, eu gosto E o que é aquele ali? Vamos ali, vamos ali, vamos ali Nossa, galera Eu acho que a gente conseguiu Gente, olha o mapa todo Caramba, galera Eu acho que a gente conseguiu Vou dar um jogo Tá velho já Será que nós vamos ganhar poderes Igual nos outros Nos outros que a gente participou Vou pegar aqui Quer pegar? Pega aí, pega aí Pra ver o que que é Eu tô com medo Ah, deixa eu pegar o checkpoint Primeiro, hein Lógico Não tem nada Prêmio Opa, eu vou no roxo Vou na azul Uou Uou Galera Eu congelo as coisas Eu também congelo Mas eu não tô conseguindo voar Só congelo Mas enfim, galera Conseguimos Olha aqui, olha aqui, filho Que negócio estranho isso aqui E se a gente pisar aqui? A gente vai pro outro mapa Tem outros mapas? Tem Então, galerinha Tá vendo ali atrás? Olha aqui Tem outros mapas pra gente jogar Tem o pão malvado Tem o da pisão E tem o outro da pisão Então se vocês querem ver A gente jogando esses outros mapas aí, galerinha Deixa bastante like aí embaixo Bastante comentário E se inscreva no nosso canal, galera Porque cada inscrito que entra É uma alegria enorme pra gente Tá bom? Sim E muito obrigado por ter assistido até aqui, galerinha Então, esse foi Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixa o seu like Um beijo, galerinha Tchau 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 Tchau